Bom rapaziada, hoje eu não venho trazer aqui uma notícia tão boa pra vocês né Pra quem veio pelo título aí, sim, é verdade, meu amigo Gordinho ele vai embora Aconteceram algumas coisas aí nesse meio da semana que deixou o Gordinho assim muito balanceado Ele já vinha conversando com nós né, só que eu não sabia que ele ia chegar a esse ponto de querer ir embora Querer sair fora da equipe, querer largar todo mundo e voltar pra cidade dele destina, de onde ele veio né Meu amigo Davi mandou uma mensagem pra mim cerca de duas horas atrás Falando que o Gordinho cumpriu de última hora as passagens aéreas né E ele ia voltar lá pra terra dele, na cidade natal Porque pra quem não sabe, o Gordinho mora de aluguel aqui em Bonário Camboriú E devido a essas ameaças, tudo que vem acontecendo, ele já vinha avisando nós, ele já vinha alertando nós que ele ia embora Que ele ia comprar uma passagem, que ele ia vazar daqui, que ele ia sumir daqui Só que a gente achava assim que tipo, ele não tivesse essa coragem toda de largar o emprego dele, largar nossa equipe, largar tudo e ir embora né velho Fugir né Mas isso aconteceu realmente de fato, porque o Davi me mandou mensagem quase chorando Falando que o Gordinho vai embora, que não tem mais jeito, não teve como segurar ele Ele correu, comprou as passagens de última hora e o voo dele sai poucas horas velho Na realidade, deixa eu até ver aqui o relógio aqui Duas horas mano, o voo dele Então vou correr agora lá pra casa do Gordinho Eu vou tentar conversar com ele né, vamos entender o que aconteceu certinho, de fato Porque eu não esperava isso daí dele realmente, ele vinha comentando isso daí com nós Só que eu não, eu não esperava que isso fosse acontecer Mas enfim né mano, a gente não quer que essas coisas aconteçam Mas infelizmente as coisas saem do controle e a gente não tem como prever essas coisas né Parei aqui só pra conversar um pouquinho com vocês né, porque o carro em movimento É um pouco ruim de conversar né mano A gente vai partir então agora lá pra casa do Gordinho então E vou ver se eu levo ele por um pouco né velho, conversar com ele né Pelo menos tentar passar com ele assim os últimos minutos né E o que me deixa chateado é porque a gente não vai se ver mais Porque a cidade pra onde ele vai, pra onde ele morava né, antes dele vir pra cá É muito longe velho, é cerca de 4 mil quilômetros velho O bicho vai viajar tipo a noite todinha de avião ainda, pra poder chegar lá Mas isso é o que me deixa assim um pouco chateado né, que eu não vou ver mais o meu amigo né Que ele não vai aparecer mais aqui no canal Mas faz parte da vida né, já que essa daí foi uma escolha dele Ele achou melhor fazer isso daí, abandonar serviço, abandonar equipe, abandonar tudo E voltar pra cidade dele e a gente vai dar o total apoio pra ele né velho Porque nesse momento ali ele tá muito triste de largar todo mundo assim Era um sonho dele morar aqui em Bonaricumbriou Infelizmente aconteceu tudo isso daí e ele achou que esse fosse o melhor caminho pra ele né Bom rapaziada, a hora que eu cheguei lá na casa dele então eu volto aqui com vocês Nossa mano, vim voando pra cá Eu tentei conversar com ele, não adiantou nada O bicho comprou a passagem, não me falou nada Vim querer saber, ele tá dizendo que vai embora e deu Ah mas é a escolha dele né mano, vamo lá né, fazer o que né Vamo lá né Até o Izeze E aí mano, sobe mano, vô, gordinho vai embora então Vai embora né Mano, é a impressão minha ou só falta uma hora só mano, pra ele pegar o voo E cadê o bicho mano Porra gordinho Vai deixar a equipe mesmo mano Pô, tentei falar contigo já um monte de velho Porque eu não sabia mais desse negócio Mas ô Davi, Davi escuta aqui Davi Mano, o que que aconteceu de certo pô, que ele não me falou direito Não mano, foi feio tá, foi feio Ele disse pra mim que o cara veio aqui cobrar ele berrando aqui na frente Se ele não pagasse ia matar ele Começou a ameaçar até a mulher dele Tá, mas ele tá devendo alguma coisa pro cara ou não? Quem é esse cara? Não mano, é o traficante cara Meu Deus Ele fica falando de tu e o Arthur toda hora mano Pô, o bicho veio até tocar o meu nome já mano Nem eu me livrei mais mano, tá louco Tá louco mano É mano, sorte vai dar tu, tá ligado gordinho Que ainda tu vai conseguir ir embora né mano Vida nova né Eu não consigo ficar aqui emboneado assim pensando se eu vou na esquina Já me assaltaram, foi bem aí que me assaltaram Agora o cara de novo veio aqui na minha porta aqui Querendo ameaçar minha mulher Pô, tô caindo fora Não tem nenhum o que falar, tá ligado gordinho Não tem nenhum o que falar, vambora mano, vambora Mas graças a Deus né mano, que não aconteceu de mais nada pior com o gordinho né mano Pô, ele ficou berrando lá esse cara lá mano Ficou berrando, berrando, berrando Eu fiquei escondido lá dentro do banheiro lá Assim que ele saiu fui lá comprar minha passagem mano, tá louco? Não, mas assim mano, mas eu já consegui o dinheiro Já tá comigo o dinheiro já Tá tudo certo Agora eu preciso negociar com ele Porque ele me falou um novo valor do que aquele que ele tava me comendo Ah é mano Me falou mano, ele tá extorquindo velho Porque ele sabe que ele aumentou, aumentou o preço Aumentou o preço Porque vai passando o prazo Isso, vai passando o prazo Ele quer cobrar juros Só que assim ó Ele tem que ver Tem que ver uma coisa mano Não é banco pra ficar cobrando juros Ele não perdeu nada pra ficar ainda Ele só vai ganhar velho Em cima de mim Então não é assim chegar e querer ficar cobrando o que ele quer Então tem que negociar com o bicho Só que infelizmente agora ele saiu atacando todo mundo Fui lá pra casa do gordinho de novo Porque da última vez ele tem que pegar a minha esquina, não foi? Foi de que ele levou? Levou teu celular? Agora o cara foi lá pra ficar cobrando ele mano Vou levar o gordinho aqui pro aeroporto Ele vai embora Vem visitar a gente com o gordinho Não sei se eu venho mais Nunca mais pra mim ó Mas aí tu tá aí Minha cadeira com essa cara Eu vou na esquina mano Ficou assim tremendo mano Tá aí a consideração com nós mano Eu sei Porque essa é consideração É de amizade De tudo E tua mulher mano Ela não vai junto contigo Vai deixar muir aí porra Não ela vai ficar aí só pra arrumar as mudanças Ela vai arrumar as mudanças Vai vender sei lá Vai dar sei lá E pra ela ir embora Bom rapaz Deu pra conversar um pouquinho com vocês Agora eu vou fazer o seguinte mano Vou ter que estar ali com os dois pés Porque a gente tá aqui em Balneário Camboriú E a gente tem que ir pra cidade de navegantes mano Agora são exatamente 18h26 E o voo desse bicho cara É sete e meia Ele tem que tá lá no mínimo No mínimo No mínimo Meia hora de antecedência Pra fazer o check-in Vou ter que ir voando agora pro aeroporto Porque senão o gordinho vai perder o avião Sete e duas Vamos cara Pelo amor deus cara Máscara Máscara Meu deus a minha máscara tá aqui no meu bolso Meu deus calma minha máscara Tá aqui minha máscara Pega a cama Bora Davi Bora Davi Meu deus velho Vem gordinho Meu deus velho Vai 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 gordinho Vou ter que correr aqui mano Porque o gordinho Tá atrasado já mano Tamo correndo Senão ele vai perder o voo Ele não vai conseguir chegar lá Ele comprou a passagem de última hora Foi o que deu mano Coitado Teve que pegar na promoção ainda Nem vai dar pra gente ficar um tempo ali com o nosso amigo E a gente pegou muito trânsito E é demorado Vamos pra gente já vai Tamo chegando já aqui pro lado do aeroporto Já vai fazer o check-in Pelo favormente ele já vai pra sala de embarque E já vai subir no avião né mano Ai to cansado velho Correu pra caralho Pega tua mala gordura Deixa que pesar Deixa que pesar tua mala louco Ai caralho Deu tempo Caralho que correria mano Que que deu gordinho Vem emmbaca pra mim em embarque Já tem ai já Já Tchau, rapaziada. Tô triste. Valeu, mano. Fica com Deus, tá? Vai com Deus, gordo. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Vai fazer falta, mano. Porra. Fazer falta, hein, vamos. Tchau, rapaziada. A gente vai lá pra baixo lá pra tentar pegar o gordinho depo, mano, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir dar sorte, mano. Porque a gente vai correr lá pra rua. Será que a gente vai correr o avião depo lá? Ah, mãe, tomara, velho. Só que a gente ainda vai ter que levar a sorte de acertar a posição que o avião vai subir, mano. A gente vai pra lá. Se ele for pra cá, daí fodeu, mano. Vamos tentar ver se a gente consegue ver o avião do gordinho pra última vez. Bora, 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 bora. Ô, patrão, sabe uma pergunta? Avião do azul que vai sair ele? Sai pra cá pra voar ou ele voa pro outro lado? Do vento? Você entra pro quanto vento? Ah, então tá brigado, então. Valeu. Falei com o vigia ali, velho. Não sei se ele soube dizer muita coisa, ele falou que é o vento. Nossa, mano, tomara que a gente pegue ele subindo daqui, velho. Que a gente vai filmar o avião pra vocês, mano. Ah, mano, tô todo certo pra falar, cara. Eu não queria que ele fosse embora, não. Ah, também não queria, né, mano. Mas se for melhor pra ele, né, cara. Esse aqui também com o Pouco também tava com saudade bastante da mãe dele, né, velho. É, do pai dele. Dos pais dele, né, fazia muito tempo. Ele já me falou, mano, faz três anos que ele não vê o pai e a mãe dele. Três anos, né, mano? Três anos. Olha só o que a gente conseguiu achar aqui, velho. Olha aqui, mano. A gente vai conseguir. Sobe, 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 sobe. O gordinho. Nossa senhora, mano. Eu não tinha muito dinheiro no porto, velho. Eu vou aqui, velho. Ele vai voar, velho. Tá vendo, mano. Ele vai voar, boninho, né, boninho. Ó, tá manobrando, tá manobrando. Tá manobrando já, velho. Ele subiu todo. Tá vindo, tá vindo, mano. O boninho tá vindo, mano. O boninho tá vindo, mano. Caralho, o boninho tá vindo, mano. O boninho vai voar, cara. Nossa, mano. Olha só, mano. O boninho, caralho. Tamo junto, boninho. Viver com Deus, boninho. Te amo, boninho. Vai com Deus. Vai, boninho. Subiu, mano. Vai com Deus, mano. Vai com Deus, mano. Te amo. Nossa, mano. Deixou cobrindo na hora, velho. Caraca, mano. Que top, ó. É isso aí, mano. Vai com Deus, velho. Eu não consegui, mano. Graças a Deus, mano. Nossa senhora. Nossa. Nossa, mano. Tô muito nervoso, velho. Vocês não tem noção. Nossa senhora. Liga, Luiz. Liga, Luiz. Liga, Luiz. Nossa, mano. Tô muito nervoso, mano. Caraca, mano. Conseguiu. Deu tudo certo, velho. Nossa, mano. Mano. Nossa, eu fiquei muito ofegante, velho. Pô, parecia que era eu que ia voar, mano. Sério, cara. Olha. Dá um nervoso, mano. Deixa eu ligar a luz aqui, mano. Tremendo, mano. Você é louco, velho. Mano, que massa, velho. Cara, você chegou aqui? Tô tremendo, velho. Nunca fiquei assim, caraca, mano. Que massa, velho. O gordinho conseguiu voar. Deu tudo certo. Sempre vai estar aqui no nosso coração, né? Porque ele conseguiu realizar o sonho dele também, mano. Conseguiu, velho. É isso aí, velho. Ele disse que um dos sonhos dele também, velho, era me conhecer. Era gravar no meu canal, velho. E ele conseguiu, né, mano? E é isso aí, né, mano? Top, né, mano? Caraca, mano. Que massa, mano. Tô muito feliz por ti, Gui. Tu é foda, mano. É isso aí, então, rapaziada. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Tchau, 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 tchau.